Fala pessoal, Shark e Toshinara chegando para mais um vídeo de Pokémon Showdown aqui no canal, hoje jogando em NU, usando esse time de Belossom e companhia, tá? Então é um time aí de Elite Buyer, Expert Belt com 4 ataques, temos o nosso Typhlosion, Choice Scarf, também 4 ataques, nosso Scantank, Defogger do time, 2 ataques com Toxic Pillow Swine, esse Pillow Swine aqui um pouquinho mais ofensivo, de Leftover, já que não tem Evil Light essa geração, então, Soul Rock aí que é o nosso rocker do time, e por último temos a nossa Belossom defensiva com o Quiverdance, tá? Então esse é o time, simbora caçar batalhas, go, go, go! Beleza, Pikachu 8x8, ou Pikachu, pode ser, de Ariadus, Rapidash, Bastion, Shiftry, Hunter, Persia, e eu nem lembrava que o Ariadus estava no jogo, velho, sinceramente, nem lembrava desse bicho. Ok, eu lembro que o Ariadus consegue bater forte e tem Stickweb, eu não sei se ele tem essa geração, mas era algo que o Ariadus tinha. Também tem o Bastion com Roquetas, e de resto são ofensivos mesmo, e o Persia pode ser Fake Out e Ace, o Technician e o Scabal. Beleza, o ideal é me livrar primeiro dos caras para depois eu tentar fazer alguma coisa com os meus, né? Acho que é o mais ideal a se fazer. Sendo assim, vamos fazer o Piloswine? Porque o Piloswine bate tanto no Bastion quanto no Ariadus. O problema do Bastiodon é o fato dele ter Sturge. Começou justamente com o Bastiodon. Eu não sei se vale a pena... Cara, talvez no primeiro turno vale a pena dar o Ice Crash e depois dar o Earthquake, viu? Porque aí, se ele der um Counter, algo do tipo, talvez eu não morra. E aí depois a gente consegue dar o Earthquake e se livrar do Bastion. Eu acho que é melhor, cara. Só não sei se o Piloswine aguenta uma do Bastion, ou caso ele resolva ir direto para o ofensivo, né? Vai dar só os Rocks, ok. Agora eu vou de Earthquake. Caralho, ele sobreviveu! Louro! Ok. Ok, ok, ok. Não era algo que eu esperava, mas tudo bem. Eu posso me livrar desse bicho já, caso eu queira. Dá só um Blast? Acerto o Percie também? Um pouquinho de dano, drop o Space Attack, a gente recupera parte da vida, a não ser que tipo de Percie ele é. Sinceramente, eu gostaria de descobrir, mano. Tá. Pelo jeito é um Percie físico, né? Pelo jeito, pelo jeito. E o Turning? Provavelmente entra Rapidash ou Ariados. e entra Rapidash. Dá um pouquinho de dano, a gente recupera um pouco mais o Leftovers e eu já aproveito para ir para o Solrock. e vem o Sub. Beleza, 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 beleza. Só tem Stone Edge, mano. Esse é meio triste. O Solrock Desdense. Acerta. Recupera. Low Kick, a gente aguenta. E já é Rapidash. Beleza. O Solrock Defensivo, monstro. Monstro demais, velho. Monstro demais. Se entrar o Haunter agora para ir entre o Ariados. Cara... Ok. Beleza. Deixa eu ganhar mais bicho. Eu tô com Spikes. Eu vou aqui direto com o Skatenk. Nightshade. Eu aproveito e dou aqui o Defog. Dá o Toxic Spikes de novo, a gente recupera parte da vida e toma aí um pouquinho... do Burn. Dá o Paisão de Ab só para completar um pouco o dano. Vem outro Nightshade. Vou aqui dar o Defog. Vem o Mystic Lab. Espera parte da vida. Vou dar o Sucker Punch. Percy. Beleza. Defog. Recupera. E vou de... Eu posso ou de Sucker ou Defog. Eu vou dar Sucker nessa, velho. Vou dar um pouco de dano no Percy. Dá o Covet. E eu tomo um pouco de dano. E sinceramente... Eu vou dar Sucker Punch. Não vou dar Defog. Exato. A gente vai trocar. Entra o Bastion mais uma vez. Entra o Bastion mais uma vez. Isso aqui é aí que tá, mano. Esse Bastion... Da Taunt, justo. Aí ele me ferra um pouco. Eu não vou conseguir matar esse bicho, velho, agora. É meio triste, meio triste. Estuff Rock. Recupera. Tem Earthquake, a gente tá no jogo. Beleza. Aqui... Vai dar pra eu entrar com o Typhlosion da Eruption e pegar um aqui. Então eu entro o Ariadus. Era um bicho que tinha muito Hazard que tá no chão. Entro o Parcyon. Eu vou entrar aqui com o nosso Sorok. Vou dar Fake Out. Prova... Ah, ele vai morrer pela X-Legis. Vai dar o Raulter. Raulter em campo. Vale a pena manter você? Cara, sinceramente, eu acho que não. Deixa aí o meu bicho cair mesmo. E aqui... A gente pode entrar com você, dar Volt Switch e depois ir pro Typhlosion. Porque aí a gente garante que vai quebrar um possível Focus Sash. Pedro Bastidon. Beleza. Posso entrar com o Typhlosion. Vou botar só o Air Up, porque não tem por que não. Já era o Bastidon. Shiftry. Shiftry em campo. Considerando que ele pode dar Sucker Punch. Mas ele não deu. Então beleza. Vai cair no Focus Sash. Deu Sword Desdense. Sword Desdense dado. O que ele pode sumar errado com você. Essa aqui é o Putt de Falha. A gente vai dar Partida Vida. Vou dar aqui só o Moon Blast. A gente aguenta. E aí só sobra o Raulter. Raulter entra. Você já pode cair. O Shadow Ball estamos no chão. Eu entro pro Typhlosion. Sou naturalmente mais rápido. Posso dar Air Option mesmo. E aí é GG. Mano, muito bom. Muito bom. Muito bom. Questa mais uma. Rick 2 trazendo o time de Lanterns. Slash Aerodactyl. Scyther. Scantank. E Sector. Ele tem Rapid Spin. The Fog. E tem Rocker nesses dois daqui. Que enfrentam esses dois. O Piloswine. E é isso. Vou começar aqui o Piloswine. O Piloswine na verdade me dá um bom trabalho com o time inteiro dele. Earthquake. A Skull Crash. A Skull Crash. A Skull Crash. Earthquake. A Skull Crash. Mano. É muito forte. Muito forte. Então começa o Scyther. Scyther em campo. Podendo dar U-Turn. Não tem Evil Light essa geração. Eu vou dar o Ice Shard aqui. Ele tá um bom dano nesse bicho. É metade da vida já. Ele dá U-Turn. Se Hazard estiver em pé. O Aerodactyl já não entra mais. O Scyther já não entra mais. Em Stealth Rock. Então entra o Executor. Executor em campo. Pra fazer o quê? Boa pergunta. Pode ser Sleep Powder. Por isso que eu vou pro Bellossom primeiro. Sleep Storm. Sleep Storm dado. Eu vou dar aqui o Strength Zap. Operar meu Bellossom em quem quiser entrar. Seu Scan Tank. Beleza. 100% estamos. Ataque abaixado. Mas ele pode dar aqui o... O Scyther Rock. O Executor de novo. Executor mais uma vez em campo. Vou de novo para a nossa... Bellossom. Tem mais um Lip Storm. Mais uma vez eu vou dar aqui o Strength Zap. O segundo Lip Storm que ele gasta. Essa Bellossom é muito monstra, velho. Esse jogo também. Tá maluco. O Scyther. Já baixa o ataque desse bicho. A gente recupera a card da vida. Eu posso ir aqui para o nosso... Seu Sorok. E o Turn. A gente tá um pouco. Eu tenho um Arnissan desse bicho. Dá pra recuperar. Entra o Executor. A gente recupera. Executor em campo. Dessa vez eu vou buscar o Tank. O Scyther. Scyther em campo mais uma vez. E eu vou dar o Salsucker. Se ele quiser trocar ele, troca. Beleza. Sem Slash em campo. Com o Sem Slash a gente vai para o nosso Sorok. Bem o Stormfrook dele. É um jogo que se você quiser jogar com a asa de em pé. Fica à vontade. Vamos ver por quanto tempo você aguenta. Vou dar aqui o... Morning Sun. Entra o Executor. Morning Sun dado. 100% Sorok. Vou para a nossa Belo Som. Entra o Aerodactyl. Já toma a Hazard. Belo Sol em campo. Recupera a parte da vida. Aerodactyl em campo. Pode ter Aerodactyl em campo. Eu não sei se a minha Belo Som aguenta. Sendo bem sincero. Então eu vou para o Sorok. É o Wing Attack. Beleza. E a like. Justo. Justo, justo, justo. Vou dar o Eloisp. Entra o Sem Slash. O Eloisp pega. Pegou o Eloisp. Podendo dar Rapid Spin agora, né? Problemas. Mas eu não tenho como impedir ele de dar Rapid Spin. Ele vai dar e foda-se. Então eu vou punir com o Piloswine. Que não tem como eu impedir. E vamos só de Isco Crash aqui. E o Lantern. Com um pouco de dano. A gente recupera a parte da vida. Vou dar aqui o Earthquake. Já era o Lantern. Entra o Exector mais uma vez. Mais uma vez eu vou aqui de quem? Cara, dessa vez eu vou descantente. Psychic. Conseguimos de Bra. E eu vou dar aqui apenas o Defog. Contra o Scyther. Defog dado. 100% estamos. Nação Sucker. Entra o Sem Slash. Send Slash em campo. Vou de novo para o nosso Piloswine. Pegar mais uma kill. E vamos pegar aqui mais uma kill de Isco Crash. Ele ainda flinche. O que é bom. Porque a gente pode dar mais um Isco Crash aqui. Já era o Sem Slash. Era o Rocket e o Spinner. Entra mais uma vez o Exector. Exector em campo. Eu vou para Belo Som. Então era o Dactyl. Belo Som que vai recuperar a parte da vida. Eu vou para o nosso Rock. Vem o Stony Edge. Retomo o Life Orb. Vou dar meu Stealth Rock aqui. E vou dar também o Stony Edge. A sorte que eu errei também. Mas o mesmo que eu tenha errado esse. É muito ruim para ele. Porque eu saí da range do Stony Edge dele. A sorte que eu errei duas também. Então meio que compensou. Vai dar o Roost. Vai tomar muito dano de volta. Eu vou para o Piloswine. Ele vai dar o Stony Edge. E eu vou dar aqui apenas o Isse Shard. O Scan Tank. Falar um pouco de dano. Se ele quiser dar Defog. Ele vai ter que me dar o Scan Tank. Então ele decidiu. A ir por me matar. E aí neste turno. Posso entrar com você. Vou dar só o Earthquake. Entro o Aerodactyl. Aerodactyl em campo. Se ele trocar. Ele morre. Se ele me atacar. Ele morre para o Life Orb. E se ele der Roost. Eu vou dar o Earthquake. Exato. E aí já era o Aerodactyl. Sobram. Três. Sendo que um deles é o Scyther. Que morre para a raza. De um Exector. E é GG. Boa. 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 Tá louco. Que bom. Upstate. Boar. 976. Trezante em 200 Slash. Gente de Gigas Drifling. Stuntler. Grand Pig Lantern. Ele tem Spinner. E tem alguém que para a nossa Spin. Beleza. Ele não tem imunidade. É Poison. Se você vai até Tóxico. Vai acertar alguém. Justo. Glowzine também é muito bom esse jogo. Tá. Ahn... Vamos fazer o Scantank. O Scantank é o meu Defogger. Mas... Não sei. Não sei se vale a pena começar com ele. Acho que melhor começar com ele. Que o Azag. Começou Stuntler. T-Midate. Agora o que o Stuntler vai querer fazer... Realmente é um impógnita para mim. Não enfrentei tantos Stuntlers assim na vida. Para saber exatamente o que ele faz. Nossa. Pelo som. Se der com o Inverden. Esse Cranjul. Rapaz. Tá com cara. Tá com cara. Vamos lá. Vamos usar com o Sorok. Vou dar o trazer o Sorok aqui. Vem o Energy Ball. Especial. Beleza. Bom saber. Que tipo de Stuntler você é. Vou usar o Scantank. Vem o Energy Ball de novo. E eu vou dar Tóxica dessa vez. Sem Slash. No Timer está. Vou só para o Sorok. Tem o Rapid Spin. Não sei porquê. Mas tudo bem. Vou aqui dar o Morning Sun. Recuperar nosso bicho. Tóxica vai acumulando aí nesse bicho. Vou dar o meu Stalk Rock. Mais uma vez o Tóxica acumulando. Ele vai dar Farfet. É, gente. Ok. Era o jogo mais ou menos encaminhado já também. Não é, velho. O Spinner dele estava sendo minado. E, cara. Eu não via. O meu core defensivo mais ofensivo. Perdendo para esses bichos. O Piloswai não dava conta de você. Eu tinha Tóxica. E acertava literalmente todo mundo. A Belosson. Se você está. Se estava com o jogo ganho. Eu tinha como me curar. E eu tinha como bater de volta. Me curando ainda por cima. E se faltasse coisa. Ainda tinha o Elite Vire. E tinha o Pyflogen. Então, sei lá. Eu acho que estava mais ou menos encaminhado esse jogo. É um time muito bom. Cara. É um time muito bom. Vale bastante a pena usar, viu? Nessa tira aqui. Realmente dá um trabalho tremendo. E esse core de Solrock e Belosson. Não sei como. Mas é um core muito bom, velho. Quem diria, né? Solrock sendo o último aviso na vida. E o Piloswai naquele bicho. Que... Você pensa que ele vai ser defensivo. Por causa do histórico que ele tem, né? Sendo um bicho com o Evil Light. Mas aqui, mesmo sem o Evil Light, ele está sendo ofensivão. Ele está sendo maravilhoso, velho. Você está maluco. E o time meio que se segura por si só. Mesmo sem ninguém, assim, de setup muito forte. Embora a Belosson tenha essa oportunidade de fazer, né? Com o Quiver Dance. A gente acabou não fazendo nenhuma. E ainda assim, dando muito certo. A Belosson tacando demais, demais, demais. Vai ser muito bom. Muito bom mesmo. Então, pessoal. Se vocês gostaram aí do time de hoje, já deixa aquele like embaixo. Se inscreve no canal. Me siga nas redes sociais. Virem membro do canal. Caso tenhamos um perto daquele Prime Game lá no canal roxinho. Compartilhe com os amigos e amiguinhas. E lembre-se para não perder o conteúdo de hoje no Tubarão.